Dei beleza, eu sou o Velberan, e estou aqui para trazer mais um Quinta Clássica, o melhor dos jogos antigos e semanalmente para vocês, apesar que semana passada não teve né gente, desculpa, mas eu estava meio ruim na gripe, hehe, mas enfim, desta vez vamos ver mais um grande clássico da era MS-DOS, talvez o maior clássico dessa era, vamos ver, vamos falar de DOOM, lançado em 1993 pela ID Software, ou ID Software como eu sempre falei. Esta produtora já tinha flertado com jogos 3D, inclusive tinha lançado antes o Holfenstein 3D, que também era um jogo de tiro em primeira pessoa, só que enfrentávamos nazistas em um castelo na Alemanha, o castelo parecia mais um labirinto na verdade, DOOM deixou essa parte de nazismo de lado para entrar na ficção científica espacial, nós controlamos um soldado de uma base militar que está em Marte, e temos que salvar essa base de muitos monstros que aparecem lá, e muitos desses monstros se parecem com demônios, o que dá uma ideia bem biruta para este jogo, mas que funciona com uma beleza. A qualidade e a inovação do DOOM, tanto em gráficos quanto em jogabilidade, era uma coisa assombrosa para a época em que ele foi lançado. A ID Software ainda trabalhava por catálogo, eles liberavam uma desmonstração, um disquete com apenas algumas fases do jogo, e os interessados encomendavam o resto do jogo pelo correio. Dizem que a demanda foi tão alta que o pessoal do estúdio não dava conta de mandar todos os pedidos que tinha. Toda essa qualidade de gameplay do DOOM era graças à engine genial que o programador John Carmack tinha desenvolvido. Detalhe que com o sucesso do DOOM, muitos outros estúdios quiseram embarcar nessa onda também e fazer jogos de tiro em terceira pessoa, mas ninguém estava conseguindo desenvolver um jogo como DOOM. Então, o que a ID Software fez? Eles começaram a vender a engine do DOOM para outros estúdios desenvolver seus próprios jogos a partir da base do DOOM. Claro que com isso a ID Software nadou em grana, com as licenças que estavam vendendo. Mas foi justamente essa abertura de tecnologia que eles deram que impulsionou a moda dos jogos de tiro em primeira pessoa. E também, se eu não me engano, esta foi uma das primeiras engines third-parts vendidas por aí. Coisa que é super comum hoje em dia. Boa parte dos jogos hoje, por exemplo, usam a Unreal Engine 4, né? Então, lá em 1993, jogos de tiro em primeira pessoa usavam a engine do DOOM. É a mesma coisa. Tem muito mais curiosidades legais sobre esse jogo e, particularmente, a história de desenvolvimento dele é um negócio que eu acho fora de série, mas dessa vez vamos ver a jogabilidade, vamos ver o gameplay. Se o feedback deste vídeo for bacana, se vocês quiserem mais conteúdo falando sobre o desenvolvimento do DOOM, comentem aí pra nós que a gente faz em outra roda, beleza? Mas vamos aqui começar a nossa partida. Então, o que temos aqui? O jogo tem três episódios e cada episódio seria mais ou menos uma campanha. Cada um com um grau de dificuldade. Então, o primeiro aqui é um pouco mais sossegado. Tem mais inimigos humanos e conforme vai descendo daí, vai entrando mais monstros e inimigos mais difíceis também. Tem mais inimigos do DOOM, que pode ser mais ilustrado. E tem mais inimigos deles. Nesse inimigos não me permita, mas demorou como vai descendo aí, vai ver o negócio para o seu sucesso. Ai, mas não sei... Eu vou também jogar nas dificuldades. A CIDADE NO BRASIL Um grande peito! Não, 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 não. O que é isso? Os inimigos atiram. Os tiros são meio lentos, então dá tempo de desviar, às vezes, se você tiver espaço para isso. Então, é mais ou menos o seguinte, você vai avançando nas fases, tenta matar os inimigos o mais rápido possível e se não der, você tem que tentar desviar dos tiros ou segurar a vida, porque tem bastante caixa de vida também. Mas, mesmo assim, é uma dificuldade, uma jogabilidade bem complicada. Você tem que ter bastante habilidade, principalmente em desviar. Aqui veio um porquinho, um capetinho, um porquinho. Morre, diabo! Tem que ter uma boa habilidade para desviar das coisas também e não se deixar ficar muito preso em lugares muito presos, porque senão você vai se ferrar mesmo. Mais ou menos essa é a lógica do Doom para se dar bem. E cuidar bastante da retaguarda também. Ok. Um corredorzinho aqui. O que vai ter nessa sala? Esse lugar apertado, assim, sempre é cabuloso. Aqui não tem inimigo. Acho que a gente já está terminando a fase. Essa primeira fase aqui é bem tranquilinha, né? Pegamos alguns itens de armadura que vão aliviar um pouco o dano pra gente, né? Uma próxima é a segunda parte. Essa é a parte dela. Aqui em cima, me abençoa. Tja mal podendo tirar a porta... ... Desculpe! Agora, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Outro O que é isso? O que você achou por ninguém? A sopaрипas,iam uma voz utiva, como uma coisa amarela para fazer o mundo. Aliás, foiinchado por ninguém. Na verdade, um jogo que tinha feito o mundo, Não era aquele negócio ainda de comprar uma PC para jogar videogame. Não era aquele negócio ainda de comprar um PC para jogar videogame. Ainda não tinha muito感じado. Aliás, não tinha muito. No começo da década de 90. Ainda não tinha muito trabalho. Os jogos eram feitos para os games do Doom. Os jogos eram feitos para o mundo. O mundo que inspirou embolivar os jogos de jogo. Você seria para o mundo. Não, 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 não. Desprevenida Se acabar com todas as armas, vamos ter isso aqui. Se acabar com todas as armas, vamos ter isso aqui. Pode dar um soco aqui nos caras. Não compensa muito. Pelo menos a shotgun a gente vai precisar. Caramba, muito ruim de andar aqui. Um labirinto bem zoado. Podemos tentar o mapa. Aperta o tab e sai o mapa. O mapa aqui, como dá para ver, não é grande coisa e ocupa toda a tela ainda. O mapa aqui... Ah, é muito perigoso. Coleco. Opa, é. Olhe. Olimits. As montanhas irão abrir as montanhas. Toda vez que abrir tem um suficiente. Um monte de bichos. Ah, maldito! Eu acho que é um gênero que eu não curto muito. Jogos como Calf Dutty, Battlefield... A maior parte desses jogos eu não passo nem perto. Nunca gostei. Mas esse estilo de FPS aqui, clássico, que é do carinha se jogando no meio dos inimigos, que nem um doido aí... Esse sim eu acho legal ainda. Doom eu ainda curto bastante. E jogos que vão na pegada do Doom também, né? De vez em quando aparece alguma coisa nova, que tem essa pegada menos técnica e mais de ação mesmo. Esses jogos ainda curto pra caramba. O único problema é minha sinetose, né? Tem aquele probleminha assim de... Um jogo desse tipo aí começa a ficar meio enjoado se eu jogo muito tempo. Opa! Achei uma passagem secreta aqui que olha... Ah, caramba! Agora sim, hein? Agora sim, hein? Não sabia daquela passagem secreta não. Eu não estava procurando o caminho aqui... Fiz a parede descer sem querer. Estou com uma metralhadora giratória aqui. Agora sim! Esse aqui que abriu aqui... Tanto de bicho. Vamos lá meter um chumbo neles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma! Estou quase toda a munição da minha arma. Morre! Morre! Estou no soro das munições. Eu acho que eles vieram por aqui. Tem esse elevador azul. Deve ter sido esse. Quando eu entrei ali, ele... Esse elevador apareceu e trouxe os bichos para mim. Vamos lá. Consegui a chave azul. Vamos abrir aqui. O que tem agora? Vamos abrir para esse lado. Ok. Aqui já é o final. Aqui já é o final. Pentagrama e terminamos. Vamos ver como foi. Matei 80% só dos inimigos. Achei 53% dos itens. Caramba, não achei nada. Olha o tanto que eu andei na fase. Ainda assim achei quase nada. Para vocês verem o tanto de coisa que tem lá. Mas está aí então o DOOM. Jogaço do MS-DOS Que mais tarde foi importado para vários outros consoles. Ele foi um jogo muito disputado para aparecer nos outros consoles. Só que na minha opinião nenhuma dessas outras versões que ele ganhou lá na época fazia jus à do PC. Algumas ficaram até que bacaninhas, mas... Putz, para mim a do PC ainda continuava melhor. Felizmente eu conseguia jogar lá na época. Mas hoje em compensação ele tem versões para plataformas um pouco mais modernas. Para os outros consoles, eles são um novo House-Blo going. Tuina conta com o DOOM e o DOOM. Portanto, o DOOM está completamente transitado. O DOOM foi para os outros consoles. Mas a sua análise já estava com o DOOM. Não tem uma análise! Se você quiser jogar no DOOM. É uma análise! O DOOM é em compensação! O DOOM é no ESCAPEIRA PRODUCTION! Os jogos de Ação Online Foi muito lease! O DOOM foi planejado na UR. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!